Com um acerto forte, você pode diminuir um de momento para recuperar o ensino de saúde ou simplesmente abraçar a dor e ganhar mais um de momento. Não, vou diminuir um e aumentar mais um de saúde, que eu já estava com dois. Você vê que é um ferimento superficial, aguenta, continua. Vocês estão dentro da água, vocês caem no meio da água, escudos gritando naquela língua demoníaca deles. Os soldados de vocês também gritando, caindo no meio da água. Aquela confusão total ali, começando. Enquanto eles tentam matar vocês. Eu, quando fico de boa, começo a tentar organizar, pelo menos, o pessoal para eles formarem. Começo a gritar e bate em um e grita com o outro e vê se está tudo bem, se não perderam um pedaço e tudo mais. Massa, vamos fazer o seguinte, vamos fazer isso, assegurar uma vantagem e vamos rolar coração. É coragem e lealdade com seus soldados. É, não deu certo, eles estão muito confusos. É, assegurar uma vantagem com a falha. Beleza. Os soldados de vocês realmente estão, você grita para eles, para eles se reorganizarem, tentam bater nas costas deles, mas a confusão é grande demais, assim. Não tem muita, você não consegue fazer o que você queria. Os, é, os escudes já são acostumados a esse tipo de combate, esse tipo de guerrilha mais, mais suja, né. Essas emboscadas e pegar, e eles conhecem bem o pântano. E eu vou dizer o seguinte, que o preço que você vai pagar é que vários soldados de vocês, basicamente, são assassinados rapidamente, assim. Sim. Enquanto naquela confusão, vários deles são pacas pequenas que os escudes usam nesse tipo de situação. fazem como fizeram com o Ultrad, né, terroba eles debaixo d'água e esfaqueiam eles ali embaixo. E você e o Ultrad, ficam você e o Ultrad e pouquíssimos outros soldados, talvez um ou dois só. E aí a gente começa o combate quando a gente voltar para vocês, beleza? Beleza. Beleza, caraca, que tenso. Obrigado, obrigado, atendente XG. Passa, valeu, o, o, o que eu queria dizer? Sim, vocês estão nessa situação, e aí eu vou voltar para a Leona um pouco agora, beleza? Leona, então, é, tu vê aquela escadaria, né, que não estava ali antes, e ela só aparece quando o pai dela coloca a mão no ombro dela, né? Tá bom, ela, ela, é assim, ela, ela entende que a escadaria tá, tá no mundo dos vivos, ou parece ser alguma coisa que tá entre, entre mundos? Eu acho que o pai dela, quando toca nela, a ideia é que ele meio que faz com que ela veja o que ele vê também, por um momento. Então é como se estivesse, talvez, entre os mundos mesmo, naquela escadaria, ou talvez até no mundo dos mortos, mas no mundo dos vivos, com certeza, ela não está. O resto do ambiente tá do mesmo jeito que tava antes? Não. Eu acho que ela tem certas visões, assim, do passado, sabe? Talvez ela veja sombras, ou silhuetas, ou ecos de aquelas pessoas grandes, sentadas ou ajoelhadas diante de algum tipo de símbolo, ou de Fs, né, de estátua, algum ídolo, mas é tudo muito enevoado, sabe? E são ecos que ela vê e desveia, assim, é como se ela estivesse vendo os dois mundos sobrepostos um sobre o outro, vivos e mortos. Ela tá respirada, respira fundo, né, e olha lá pras escadas e, cara, ela vê, ela testa, né, pra ver se os degraus estão acessíveis a ela ou se é apenas uma imagem que ela tá vendo. Não, beleza, testa aí se os degraus são sólidos, mas o pai dela fala, quando ela dá o primeiro passo e vê que o degrau é sólido, ele fala, não se preocupe, eu não vou me abandonar, e você percebe que é o toque dele, né, que permite que você tá lá. Enquanto ele estiver tocando o seu ombro, ele, você tá, está nesse mundo, digamos assim, né, esse mundo é real pra você. Tá bom, ela, cara, ela respira fundo mais uma vez e tenta ir acessando os degraus, então. Mas rola dois de cinco pra mim, pra gente ver o que é que tem de estranho nesse lugar. Gostaria de ter alguma coisa sem. Ela tá descendo uma escadinha pro subterrâneo, assim, né, é isso. É, é o que parece que é um subterrâneo, mas é uma coisa estranha, né, não tá nesse mundo, assim. Entendi. Eu acho que pra paz, qualquer pessoa que esteja vendo, ela sumiu dentro da capela. Entendi. Tô pegando aqui a sonoplastia aqui de Diablo pra poder ficar legal. Eita. E aí, Marcelo? Peraí, me dá um segundo, Tiagão. Ó, vai ser, pode ser no físico, que o meu computador não tá querendo me ajudar muito hoje, não, velho. Fala aí, tem problema não. Dois de cem. Zero cinco. Certo. E catorze. É um cruzamento ancestral. Eita. Que saiu aqui na tabela. Caraca. Finge, Maria. É, eu acho que isso encaixa perfeitamente, né? Ela, ela desce aquelas escadas e, é como se, quando ela chega no final, é, ela vê um, um, um grande corredor. Um grande corredor iluminado por tochas, que já se chama, são verdes. É, e, mais à frente, ela vê meio que um cruzamento mesmo, um, um local, uma, meio que uma, uma, uma praça, um local mais aberto, onde tem várias saídas. E, nessas várias saídas, né? Nesses vários outros corredores que saem dessa praça, desse local mais aberto, é como se fosse uma sala, né? maior, ela vê diversas, daquelas sombras, daquelas pessoas estranhas, muito grandes, passando por ali, caminhando em várias direções diferentes. É, como se elas estivessem caminhando lentamente, com a cabeça baixa, quase como uma procissão, alguma coisa assim, uma coisa religiosa, sabe? Dá pra ver, naqueles vultos, que elas estavam usando algum manto, ou algum tipo de, de, de vestimenta religiosa, comprida, assim, longa. E eu acho que, é, em um desses corredores, quando Issa tá olhando, ela vê, oh, desculpa, Leona, ela vê uma presença, talvez uma presença mais sombria entre elas. Talvez um, alguma dessas sombras chame a atenção dela, e seja um dos motivos, ou uma das forças que está atuando ainda nessa ruína. Vocês, eu quero pedir a ajuda de vocês agora. O que seria que, talvez, que Issa viu nessa sombra, que ela viu no desses corredores, que indique pra ela, que aquele é o caminho que leva pra qualquer que seja a força, qualquer que seja o espírito que tá ainda vivendo nesse forte, ainda tem, tem influência sobre esse lugar? O que é que vocês acham? Qualquer um de vocês, tá? Caralho. O que a gente viu? Não, o que é que... É, Leona teria visto. A Leona. Que chamou a atenção pra ela, pra esse corredor em particular, pra aquela sombra em particular, pra aquele caminho em particular. Talvez ela tenha sentido alguma coisa. Eu acho que ela pode ter sentido, mas eu acho que, pro caminho ser o certo, ela pode ter visto, talvez, a entrada da nossa antiga vila no Velho Mundo, assim. Que é uma coisa que ela julga segura, assim. Talvez tenha alguma coisa a ver com esses habitantes antigos também. Isso me dá uma ideia bem legal. Eu acho que, talvez, ela sinta até uma leve familiaridade com aquele caminho, né? Tá, de repente, dentro dessa imagem da vila, pode ter uma sombra de um desses indivíduos mais altos, só que o rosto dessa sombra, ele se transforma em rostos que a Leona conhece do passado, ele vai mudando. Primeiro é uma senhora, depois se transforma no garotinho, depois se transforma no pai dela, sei lá. E essa sombra gigante vai orientando ela ali no caminho também. Massa, massa. Com vozes destoando. Excelente, excelente. As vozes vão destoando, desde quando muda o rosto, muda a voz também. Excelente. E aí eu posso só acrescentar? Pode. As outras sombras, elas meio que andam, né? De maneira indiferente aí pelo lugar. Essa tá olhando pra Leona. Massa. Eu acho, Marcelo, que Leona deve sentir alguma coisa quando vê isso, né? E vê aqueles rostos do passado. Fica toda arrepiada, né, velho? Toda arrepiada. Vamos. Como é que Leona tenta resistir ao medo, ao medo mesmo que ela tá sentindo, na insegurança que ela sente nesse lugar? O pai dela, né? Ela olha pra imagem do pai dela e fala assim, quero continuar. E ela espera um retorno do pai dela. Ele fala que... Eu acho que ele vai falar o seguinte, Marcelo. Que eu acompanho você até esse ponto, mas daqui em diante eu não posso te acompanhar. Eu vou ter que deixar você por um tempo. Naquele corredor de sombras, a minha alma não pode se aproximar. Talvez ela nunca mais escape. Se precisa enfrentar pelo menos essa parte, sozinha, eu vou estar esperando você aqui na saída. E eu acho que ela vai ter que rolar, Marcelo, coração, enfrentar o perigo. Só pra ver como é que ela resiste ao estresse mesmo. Coração. Sem modificador. E aí? Tá aí que tá rolando. Se tiver demorando demais, pode rolar no manualmente aí, Marcelo. Saiu, Strong Hit. Nossa, Strong Hit. Boa. Com o Strong Hit ela ganha mais um de momento. E tu quer dizer, assim, uma descrição talvez como é que ela se prepara pra esse momento aí. Apesar de tudo isso, ela ainda tá resistindo fortemente aí. Cara, ela tá, bicha, ela tá trêmula, né? Tensa, assim, muitas das coisas que ela, talvez, ela sempre falou, né? E ouvia, e aquela tradição oral de coisas, espíritos, outros mundos, deuses e coisa e tal. Ela agora tá vendo meio real ali na frente dela. Isso é um choque pra ela, né? Apesar, é aquela coisa assim, acredita, mas nunca viu, né? Aí viu pela primeira vez e gelou, né? E aí ela, cara, ela se prepara, mentaliza, olha pro pai dela, fala assim, me espera, vou voltar. E aí ela segue lá naquela direção. Nossa, acho que na hora que ele solta o ombro dela, ela se vê agora numa caverna subterrânea. Iluminada por... Na verdade, acho que totalmente escura, mas ela deveria ter uma tocha, alguma coisa assim, ela pode acender, certo? Tá bom. E ela meio que segue sozinha agora, seguindo agora. Ela tá exatamente no mesmo lugar, mas aquelas sombras desaparecem, mas ela ainda tá naquela espécie de praça muito grande, com passagens e túneis muito grandes pra uma pessoa normal, né? Assim, estranhamento desproporcionais. Ela, naquela escuridão quase total, ainda encontra uma tocha na bolsa dela e acende com certa dificuldade. E segue na direção daquele túnel. E aquela sombra apontou, né? Tá. Olha só, Tiago. A Leona tá seguindo e ela tá com duas coisas em mente, tá? Uma é o encosto que tá lá no parcel, né? Uhum. Que é um problema. E a outra é assim, ela sabe que, de repente, talvez tenha alguma coisa que pode se transformar numa vantagem deles contra os Skulls, que tem medo, né? Tem uma certa aversão a esse povo maior, a esse povo diferente. Então, ela tá com essas duas coisas na cabeça. É assim, é entender e tentar contornar o problema do parcel, e o outro é assim, é conseguir alguma coisa que pode se tornar uma vantagem pra eles. Tá bom? Nossa. Eu acho que, enquanto ela tá caminhando, ela consegue ouvir, bem longe assim, a voz de parcel gritando Onde ela foi? O que aconteceu? E, tipo, ele procurando por vocês, talvez até ganhando um pouco de tempo por causa disso também, sabe? Tá bom. Ela caminha naquele corredor escuro sozinha, né? A luz da tocha é a única coisa que separa ela da escuridão completa ali, né? É como se a luz da tocha fizesse aquele domo dourado ali e em volta fosse uma sombra quase viva, né? Tentando se aproximar da luz. Ok. Ela caminha lentamente, o único som são os passos dela, e aquela voz de parcel gritando rapidamente desaparece conforme ela vai se aprofundando no local, até chegar numa sala mais ampla. E vamos rolar de novo pra ver o que é que tem nessa sala. Rola dois de cem pra mim, por favor. Dois de cem? Isso. Noventa e um. Certo. Incomum. E... E cem? Poder incomum. O que apareceu aqui? Poder incomum. Eu acho que no centro dessa sala tem alguma coisa que emana algum tipo de poder. Algum tipo de sombra, alguma coisa assim. Talvez ela não esteja conseguindo ver ainda, porque não chegou o próximo com a tocha, mas ela sente... Todos os sentimentos que ela teve quando entrou aí, de medo, de opressão e tudo mais, fica muito mais forte aí. Ela sente como se a fonte de tudo isso estivesse no centro dessa sala. Embora ela ainda esteja vendo o que é isso. Enquanto ela está na entrada desse local e ela sente que tem alguma coisa importante aí, ela escuta uma voz de uma pessoa que parece que está ao lado dela por um momento e depois parece que está do outro lado. Aquela voz que fica meio que circundando e ela não vem de todos os lugares e de nenhum lugar ao mesmo tempo, né? falando faz muitos anos que ninguém anda nesses corredores. Você do povo do mundo antigo especial escolhida trouxe luz para um local escuro está sob as sombras há muito tempo é ousada em fazer isso não sabe o perigo que corre. Existe um destino grandioso lhe esperando mas você precisa aceitar o peso das sombras nas suas costas. Caminha em direção ao centro da sala tomo sua decisão estivemos esperando por muito tempo por você. E aí? Cara, ela gela daquela travada assim monumental passa uns 5 segundos assim só ouvindo e ela vai caminhando vagarosamente até o centro da sala. Ela vai andando até o centro da sala e ela vê um uma espécie de pedestal uma espécie de de suporte de ferro em cima dele um um cajado um cajado feito de um ferro totalmente preto assim simples sem muitos adornos aparentemente mas o estranho dele é que ele é tão escuro que ele parece ser feito de sombras aquela escuridão que meio que absorve a luz aquele preto bem forte e diante dela do outro lado do cajado logo na frente dela alguns passos de distância mas do outro lado do suporte aquela sombra reaparece ela meio que se sente acho que incomodada com a luz que você carrega a tocha e você não consegue ver bem o rosto dela porque sob a luz da tocha é como se a sombra de que ela é feita não conseguisse se formar numa coisa só então ela fica naquela situação que Sherlock descreveu ela fica mudando de rosto como se não conseguisse encontrar uma forma como se não se sentisse à vontade sob a luz e a forma fala você é uma precursora Leona diante de você está o poder sobre as sombras as sombras desse forte pegue leve consigo carregue e tome a decisão certa eu estarei lá esperando pela sua decisão se você quer mudar o destino se você quer o controle sobre os poderes desse forte desse local sagrado você terá mas também carregará as sombras eu falo sempre a verdade e aí Marcela vai lá e pega naquele cajado estranho lá e ela sente um frio subindo pela mão dela por dentro das veias dela como se o sangue fosse gelando e subindo e se aproximando tomando conta do corpo dela subindo pelo braço dela é como se ela conseguisse ver as veias congelando em volta do coração dela ela sente um surto de poder um surto de memórias também de visões na cabeça dela que ela não consegue entender por completo agora que aparecem de repente na mente dela e desaparecem também ela vê talvez aquelas feições daquelas pessoas estranhas no passado talvez ela veja a conexão que existia entre elas e o povo de vocês no mundo antigo coisas estranhas que ela não consegue entender agora mas o que ela consegue sentir com certeza é que aquelas sombras tentam trazer à tona todos os sentimentos que ela tem de ruins assim digamos talvez o medo dela talvez alguma ansiedade dela talvez a vontade dela de dominar esse poder mesmo e tomar o controle de alguma coisa mas aí quem diz isso Marcelo é tu talvez consegue dizer o que que essas sombras tentam agitar dentro de Leona que há de ruim dentro dela assim cara ela as sombras querem as sombras estão tentando descobrir um negócio que a Leona não tem que é assim sede de poder entendeu a Leona sempre foi meio ela tenta apaziguar as coisas mas ela nunca gosta muito de primeiro plano ela gosta de tentar ajudar fazer o social agir e aí cara os caras estão tentando puxar lá o poder pode ser bom o poder sonserina sonserina o poder pode ajudar o poder você pode ajudar pode achar teu filho com o poder você vai poder encontrar teu filho o poder pode ser e cara está tentando cavucar aquilo ali dentro dela ela está tentando resistir vamos mais uma rolagem de enfrentar o perigo com o coração vamos esse aqui está rolando mais rápido ai porra desculpa ai foi mal coração né é sem modificador isso ai jesus uma falha eita ai 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 se tu quiser pode queimar pode queimar momento para transformar num acerto fraco tá quantos momentos você precisa queimar ele reseta para dois quando você queima então estou em dois e e resistir e resistir lá para não o bicho não pegar completamente se ela resiste com acerto fraco que significa que ela ainda tem algum custo apesar apesar de ela conseguir resistir isso de alguma forma essa sombra ainda consegue acordar alguma coisa adormecida dentro dela talvez não seja nem a sede de poder talvez seja alguma outra coisa que ela não sabe ainda mas pegar aquele cajado estranho que ela mal entende mas que pelo menos dá uma oportunidade para evitar que coisas nisso aconteçam talvez tenha consequências que ela ainda não que ela desconhece e isso causa um dano aí em espírito e aí tu vai rolar para mim resistir ao estresse que é é espírito ou coração o que for maior coração é três espírito é três também qualquer um dos dois qualquer um dos dois vamos de coração aqui oportunidade consegue ainda tem uma oportunidade então é o seguinte é cadê é tu recupera aliás tu escolhe perder um de momento e recuperar um de espírito ou abraçar a escuridão que é é um nome perfeito aqui que tem já no movimento e ganhar só mais um de momento cara abraça a escuridão ganha mais um de momento beleza tu tem uma oportunidade extra eu no momento não consigo pensar em nada vocês conseguem pensar em alguma coisa senão a gente rola na tabela do oráculo aqui acho que pode rolar não sei você tem alguma ideia Marcelo não pode ser uma oportunidade de entender melhor o que está acontecendo a minha ideia principal foi nessa direção de entender melhor a oportunidade imediata que ela quer tá bom ela quer saber assim o que eu preciso fazer para aliviar o coração do parcel é isso massa então eu acho que imediatamente ela entende um pouco melhor o poder do cajado mas ao mesmo tempo quando ela mergulhando um pouco nessas sombras para meio que tirar dali essa informação sabe e ela percebe que ela pode banir não banir mas enfraquecer aquela presença dentro daquele forte pelo menos momentaneamente ter o controle sobre ela e fazer com que o parcel haja com mais sensatez sabe já que você entende que esse local ele parece remexer nas partes sombrias de cada pessoa sabe ok e é vendo isso depois de tudo isso a imagem do pai dela retorna e fala é uma escolha audaciosa que você fez minha filha mas eu acho que é a correta você nasceu para fazer grandes coisas mas tenha muito cuidado nós não sabemos o que isso significa ela não fala nada só acende com a cabeça mas eu entendo você fez isso para salvar vidas de novo não fala nada acende com a cabeça e fala eu vou ligar para fora daqui e coloca a mão no ombro dela e eles fazem a jornada de volta pronto abraçou o lado negro da força beleza beleza excelente ela retorna Marcelo finalizando essa cena eu acho que se tu quiser me descrever a situação quando ela volta já está bem tensa eu acho que inclusive o Marcelo já está meio que culpando Ávila para que Leona sumiu até para dar uma desculpa para ele atacar em ela sabe mas dá para perceber que ele está realmente tomado por esses sentimentos difíceis assim é como se tivesse aflorado essa sede de vingança dele seja lá o que aconteceu no passado tentando aproveitar esse momento mas depois de tu passar tudo isso e ter descoberto tudo isso e ter aquela oportunidade eu acho que eu vou dar essa cena aí para tu dizer como resolve você já tem você já vai poder evitar o conflito só quero que me diga como é que acontece tá bom cara a Leona está vindo está segurando ela surge naquelas mesmas roupas normais óbvio nada mudou ela está do mesmo jeito mas agora ela está carregando aquele cajado negro que parece de uma matéria de sombra um negócio estranho e assim essa sombra ela meio que faz umas emanações do cajado e elas assim sutilmente começam a a passar por cima da mão dela né meio transitar por cima e ela cara ela vem e dessa vez ela vem altiva passos firmes tá passos firmes na direção do parcel e ela olha cara firmemente na direção da Ávila né e cara ela olha para a Ávila olha para o parcel e vai na direção dele e fala assim agora aqui tudo está calmo vencemos o primeiro dos inimigos precisamos ela olha e volta não vê o útero é de não ver a Irsa né ela está dando uma olhada assim ela fala assim talvez nossos companheiros precisem de ajuda você fala isso e de certa forma por algum motivo todo mundo lhe escuta e imediatamente assim os ânimos se acalmam né e passa ele por um momento você vê ele balançando a cabeça assim como se estivesse recuperando a consciência dele e falando a Leona que bom pensei que tinha acontecido alguma coisa com você pegando seu ombro cara ela está olhando dentro do olho dele né eu acho que você meio que vê né aquela aquela sombra aquela aquela coisa que faz parte daquela ou pelo menos aquela áurea estranha que faz parte da ruína sendo expulsa pela sua vontade ele voltando a si né e apesar de ter sido ele o tempo inteiro só que voltando pelo menos a um pouco mais de sensatez aquela deixando de ser incentivado por esses sentimentos mais sombrios e ele fala você tem razão precisamos encontrá-los ainda não acabou esse combate vamos se organizem é fiquem alguns alguns aqui cuidando dos feridos e ele começa a se reagrupar e organizar de novo pra vocês irem atrás da galera beleza Marcelo tem depois eu vou olhar pra não interromper o jogo agora mas tem um umas regras sobre itens mágicos e aí eu acho que esse cajado vai ser exatamente sobre vai ser uma espécie de item mágico aí depois eu revejo as regras a gente faz na próxima sessão só pra não perder tempo porque eu lembro como é mais ou menos mas depois a gente olha melhor beleza mas eu lembro que quando você usa ele pra fazer qualquer coisa que eu acho que ele é uma coisa mais social você rola um dado especial que se cair 6 ele dá bom nos eixos mas se cair 1 a magia dele dá uma coisa ruim é basicamente isso oba beleza beleza tá massa voltando então pra o pântano e a batalha lá eu vou criar aqui um marcador de progresso pra esse combate eu vou colocar ele eu tava pensando em colocar ele como formidável ou extremo mas acho que vai ser acho que formidável vai ser melhor porque extremo é um pouco difícil demais e embora você esteja numa situação complicada a gente pode fazer qualquer um dos dois se a gente colocar extremo existe uma chance grande de inclusive vocês morrerem eu sei que o Utrecht já tá mal cara o Utrecht tá com zero de vida e eu acho que um de espírito tá mal vamos é eu acho que a gente pode colocar formidável porque é um desafio não são tantos escudos assim vocês ainda são em quatro então depois que vocês se organizam e se recuperam vamos colocar como formidável formidável ainda é bem complicado beleza tá bom beleza então vamos pra o combate combate a gente deixa eu voltar aqui no livro a gente entra no combate pra ver quem tem a iniciativa lembrando que iniciativa é só é uma forma de dizer quem tá no controle do combate tá não é exatamente quem vai primeiro quem tem a iniciativa tá no controle quem não tem a iniciativa tá reagindo não tem o controle do combate então primeiro vamos entrar no combate como vocês é estão enfrentando a galera vocês foram atacados sem ser visto né vocês vão rolar fomos atacados sem ser visto ah não vocês já sabiam mas a galera que chegou foi por baixo d'água lembra virou o barco de vocês então foi meio que de surpresa foi uma emboscada então acho que a gente rola centelha pra iniciar o combate tá você e isso ah tem que ser nós dois isso isso consegue a iniciativa com oportunidade sucesso fraco e você o trader escolhe se ele quer ganhar a iniciativa ou melhorar a sua posição e ganhar mais dois de momento cara eu quero ganhar mais dois de momento tá então você em vez de você ganhar a iniciativa você vai basicamente olhar em volta se posicionar ver o que tá acontecendo e se organizar assim sabe naquela confusão toda pra entender o que tá acontecendo então você toma alguns segundos pra olhar em volta e entender o que tá acontecendo ganhar mais dois de momento isso como teve um acerto forte você ganha mais dois de momento e tem a iniciativa como você teve uma oportunidade isso é a gente pode dizer que essa oportunidade aumenta o sucesso de Utrade pra um acerto forte também ele fica com a iniciativa também pode ser? pode pode sim beleza acho que a gente pode dizer que isso grita pra ele dizendo vem pra cá você tava organizando a galera né sim tava tentando e aí eu acho que pelo menos o Utrade escuta e chega até perto de você e vocês dois ficam mais ou menos próximos ali e se preparam pro combate finalmente se posicionam e se sentem um pouco mais em uma posição mais vantajosa pelo menos entendendo o que tá acontecendo agora beleza pode ser assim massa como combate é narrativo não importa muito quantos tem vocês veem que tem alguns escudos vocês não sabem quantos exatamente porque o combate é muito caótico os caras entram embaixo d'água sobe a água tá espirrando pra todo lado tem escudos ali na frente de vocês pelo menos 3 ou 4 ou 5 vocês estejam vendo certo eles estão matando alguns de vocês enquanto isso alguns deles já vêm na direção de vocês pelo menos 2 ou 3 pra atacar vocês talvez um ou outro por debaixo d'água vocês vêm mergulhando com a faca na boca nadando na direção de vocês por debaixo d'água qual de vocês dois quer começar descrevendo o que vocês vão fazer acho que pode ser nessa movimentação toda que tá mergulho e sobe e tal eu vou parar um segundo vou usar a minha cartinha de arqueiro que eu vou querer garantir uma vantagem pra ter um momento pra mirar e eu vou parar um segundo pra tentar calcular assim os movimentos sabe porque parece ser um movimento meio é desordenado mas assim na minha visão parece ordenado então pra eu calcular assim pô esse aqui tá baixando já já ele vai levantar e aí eu vou acertar quando ele levantar ah massa eu acho que a gente pode na cena se a gente estivesse vendo uma série talvez a gente visse pelos olhos de rir se ela meio parando ali o tempo quase né percebendo que os movimentos deles na verdade são todos organizados não tem nada de caos ali eles estão fazendo tudo de forma organizada pra criar o caos pra tentar antecipar o movimento então assim pô eu vou atirar a flecha ele vai subir eu vou acertar na hora que ele sair da água você acertar uma flecha né massa então vamos ver como é tua cartinha aqui ela é pra segurar uma vantagem né é reservando um instante pra mirar escolha a abordagem então mais um aí eu vou alinhar o tiro rolar gumi ganha mais um de momento é um sucesso massa rolar então tu rola gumi tu rola gumi com mais um certo ganha mais um de momento se acertar drug hit drug hit então ganha mais um de momento já e é tu escolhe um agora por causa da sua segurar uma vantagem tomar o controle que é o seguinte seu próximo movimento que provavelmente vai ser atirar a flecha né vai ter mais um ou tu prefere ganhar mais dois de momento acho que eu vou ganhar mais dois de momento porque eu fico com o máximo aqui pra garantir pronto garante já um acerto forte em qualquer rolagem exceto se cair 10 no dado desafio show massa então vamos continuar com isso ela prepara aquele movimento todo ela se prepara pra quando os caras saírem debaixo d'água e aí de repente um sai bem na frente dela né pronto pra acertar ela mas ela já tá pronta e aí tu vai tirar uma flecha né sim e aí seria strike tu pode se quiser disparar várias flechas se não me engano né tu já tem essa habilidade né tenho eu tenho se eu tirar um de suprimento sim isso tu quer fazer isso porque a gente pode dizer que são vários que saem eu posso dar tiros extras e tiro um de suprimento aí quando eu fizer jogo todos os dados e dá mais dois de dano e mais um de momento isso e você pode enrolar qualquer dado aqui quando você fizer o ataque sim e isso aí todo mundo tira um de suprimento tá porque o suprimento é compartilhado com todo mundo sim então todo mundo perdeu o suprimento e tu rola gumi e dá mais um de bônus isso aí não ele rerola né ele rerola qualquer dado é pronto então rola aí o gumi não foi se for duas vezes é porque deu a mesma escada acerto fraco banho e momento um golpe forte pode rerolar lembra tu pode pegar e rerolar por exemplo aquele 8 ali do desafio vou rolar qualquer coisa menor do que 8 vai ser um acerto forte eu rolo um D8 mesmo D10 não D10 vou rolar que não é um D10 pronto 7 pronto acerto forte tu causa dois ferimentos normalmente mais dois ferimentos com mais dois danos isso pronto são quatro de danos no total e tu ganha mais um no momento não vai servir agora que já tá no máximo já tô no máximo dá pra guardar fazer poupança não se ganhar mais não acontece nada é beleza se causa 1 2 3 4 ferimentos vou mostrar pra vocês como é que tá aqui tá 4 marcado e o que acontece basicamente é fiquei na rá o que acontece porque são várias flechas tu pode dizer que tão saindo da água e derrubando cada um que sai já como a gente preparou a cena eu me organizei né aí eu vou tipo tirando rápido assim puf 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 sabe conforme eles vão levantando assim sabe tipo nada sincronizado que as pessoas vão levantando e subindo aí eu meio que me organizei pra conforme cada um eu for levantando e atirando onde que eu levei assim nossa a gente vê que parece desorganizado né mas elas já prevendo onde eles vão levantar elas já atiram a flecha antes de eles aparecerem né quando eles saem da água a flecha já tá indo na direção deles ela derruba vários deles vai derrubando vários com as flechadas enquanto eles vão subindo Ultrid você vê que tem alguns ainda se aproximando né que não vieram por baixo de água tá cara beleza beleza eu vou tentar são vários né então alguns né eu vou tentar fazer aqueles ataques com com espadadas mais largas assim mais espaçadas amplas né pra afastar eles e fazê-los até retroceder nesse caso massa beleza tecnicamente você não estaria causando ferimento mas mesmo assim se é tomar o controle do combate causa ferimentos entre aspas progrida o combate pra vocês vencerem sabe então ainda tá eu posso usar o swordmaster nesse caso o swordmaster é quando você queima o momento na rolagem né deixa eu dar uma olhadinha rapidamente é quando you strike or clash your burn moment ah tá certo tá certo se tu rolar e quiser queimar o momento você vai ganhar um dano extra entendi não não beleza então vamos rolar aí rolar aí ferro e ele vai brandindo a espada assim mais larga pra tentar afastar essa galera não deixar eles interrompendo inclusive pra permitir que isso continue atacando ele exato dar espaço pra ela sim certo fraco certo fraco é o seguinte é você causa dano entre aspas né você toma o controle do combate causaria dois diferimentos né dois progressos mal você perde iniciativa tá bom beleza 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 vamos ver como é que tá o progresso aqui agora eu perdi o negócio achei tá com quatro por enquanto esse vou marcar mais dois agora são dois ferimentos massa a gente já tá chegando perto do final do combate porque basicamente a partir de seis assim a gente já pode pensar em finalizar o combate é o que acontece você vai dando aqueles golpes mais largos assim né pra tentar é impedir que eles se aproximem mas acho que pelo menos um deles um assim mais ágil do que os outros o que tava mais preparado ele evade aquele golpe de você se aproximando muito de você impedindo que você agora tenha espaço pra fazer isso e ele fica basicamente muito próximo de você com aquela faquinha deles tá de ossos pronto pra ele atacar e basicamente quando ele evade aquele golpe ele parte pra você com aquela faca gritando tentando lhe fazer a mesma tática que eles usam lhe esfaquear pra lhe derrubar no chão né e lhe afogar ao mesmo tempo e aí tu faz o que? tô ouvindo não o que você tá falando ah perdão tô mutado eu vou usar o shield builder com e quando e o face danger aquele que me protege mais mas não é a diferença é basicamente se você usar o face danger você se defende mas não tem chance de contra-atacar ok com consequências menores e o clash você se defende mas tem chance com chance de contra-atacar mas tem consequências maiores não eu vou só me defender pronto então o face danger tem mais um né com o shield builder então rola ferro aí com mais um ferro com mais um opa olha aí nossa acerto forte com uma oportunidade primeiro ganha mais um de momento pelo acerto forte boa tô precisando desse momento e eu acho que o shield builder dá mais um né vem aí shield builder é mais um mais um do shield builder e como tu tem uma oportunidade é eu acho que a gente pode dizer com isso aí que tu consegue contra-atacar ele eu acho que a gente pode dizer que foi como um clash tá bom e você aproveita quando ele vem pra cima de você e contra-ataca é derrubando ele certo? tá tá bom show a gente já tá com oito progressos aqui vamos finalizar o combate então? já foi pra oito? beleza fechou pode ser acho que eu considerei que sua oportunidade foi conseguir matar esse cara tá então deixa eu fazer igual aquela outra cena faz aí o Uthred ele não ele não vai muito nessa vibe assassina não mas como esse cara aí ele tá lá tentando brandir a espada pra ele se afastar e o cara insiste vem mas eles já tão perdendo já tão no posto avançado no posto talvez o um último posto ou um dos últimos postos de defesa deles e eles ainda tão nessa vibe nessa nessa com essa intenção o Uthred faz igual ele fez com aquele cara que mergulhou ele cara enfia a espada no peito mesmo e rasga pro lado ele ele assume aquela postura ali agora inspirada aí pela Leona né ele assume uma postura ali mais dark pra assustar os outros e mata o cara mesmo massa eu vou rolar aqui pra concluir o combate beleza? beleza massa acerto forte quando a gente conclui o combate com acerto forte end the fight que o acerto forte o inimigo não está mais lutando eles são mortos fora de ação fogem ou se rendem conforme apropriado pra situação eu eu tô pensando aqui vocês acham que é do é do feitio é do costume dos escudos se render eu acho que não né porque pelo que a gente descreveu deles eles não eles usam até o corpo das pessoas que geralmente se render é eu acho que eles lutam até a morte mas vocês derrubam todos eles ali alguns no final já na iminência de perceberem ter sido derrotados eles começam a se matar eu acho que é mais plausível eu acho que eles usam as próprias facas dele de osso no pescoço aquelas pequenininhas aí a gente vai marcar que a gente acabou com os escudos do pântano sim é isso exatamente e todo mundo na verdade acho que dá pra marcar muitos juramentos mas fala primeiro então eles fazem esse movimento final de se matarem mas eles fazem no momento ali eles fazem uma espécie de maldição contra a gente é como se eles estivessem matando o corpo deles pra rogar uma maldição contra contra o nosso grupo sabe perderam só que não massa massa perfeito peraí acho que eu tenho uma tabela perfeita pra isso peraí deixa eu dar uma olhada aqui enquanto isso vejam aí os juramentos de vocês eu acho que vocês avançaram bastante tanto Leona conseguindo esse cajato seja lá o que for mas ajudou ela enquanto vocês derrubando agora mais um posto avançado deles todos os juramentos que fazem sentido progredir proguidam aí só é clicar e marcar é ou acabar com os do pântano acho que a gente completou né 100% não então falta o forte ainda falta o forte ah então eu marquei errado peraí é só marcar você acha que pode concluir a gente pode até concluir mas inicialmente seria marcar 4, 5, 6 tá eu marquei errado vou avançar mais um então do retorno passado no começo pode marcar também todos que fizerem sentido aí podem marcar é peraí peraí deixa eu procurar essa tabela deixa eu ver o meu aqui o meu são acabar com o escudo do pântano eu avanço um um quadradinho né eu clico no marque? é marcar marcar eu aprendi várias coisas erradas é se vingar da morte solana acho que ainda também um pouquinho sim sim foi eles que mataram ela né tá beleza ainda avancei aqui uma vez eu acho que esse você pode completar né não porque tem não ainda tem ainda tem o forte principal então a gente derrubou ali a base se vingar da morte beleza dar o devido descanso não foi eu acho né é mas ainda se aproximou mais né porque vocês estão se aproximando tá bom o objetivo de vocês estarem pegando esse forte é a questão de pegar algumas armas também e isso progrida esse juramento tá bom e o outro é procurar uma solução para o conflito esse é o que? o principal né o da campanha é mas acho que dá pra marcar também porque você tá progrindo nessa direção mesmo que no momento ainda não esteja fazendo ele exatamente mas indiretamente você tá progridindo ele né tá esse procurar uma solução para o conflito não sei se os jogadores estão assim mas o meu tá com duas totais marcadas é isso mesmo? vejam aí eu não sei eu nem tinha marcado tinha cinco marcados não essa do procurar uma solução para o conflito eu acho que é o da campanha inteira nossa né eu tenho duas cada um tem um é o meu e eu não tinha esse do conflito não o teu eu acho que é o filho Marcelo é o filho tem um seu que é o principal que é o mais longo ah entendi isso é individual de cada um é é sim é que eles são bem parecidos é vamos fazer o seguinte rola o 2d100 porque essa ideia da maldição é muito massa e a gente podia expandir um pouquinho ela tá bom antes do drama do Sirlock rolar o 2d100 pra ver a maldição que essa vai ser boa essa vai ser legal o é eu nunca vi cara o play sugerir maldição pra gente pô bonzão no domingo de manhã olha só aí sai a maldição maldição aí que acabou as férias tá ficando paralisado tá ficando a campanha né aí a gente vai fazer live assim domingo já começar emocionante cheio de emoções é eu até tô vendo minha maldição que minha série tá acabando eu amo o do pai da Leona pôde avançar 1 sim tá bom então beleza avançou 1 Sirlock é contigo agora aí a maldição é contigo aí velho vamos lá é 2d100 mas é uma ideia bem legal foi massa que deixa os escudos dos inimigos bem bem legais 2d100 né é vamos lá 2d100 eu vou rolar junto aqui é um deles eu tirei 28 e o outro eu tirei 7 certo é investigar a sobrevivência isso não sabe muito sentido não vamos mudar os números ficar 7 e 28 vingar vingar o decaimento vingar a podridão digamos assim bem é isso que a gente tá fazendo né tanto de vingado de vocês por terem morrido por terem perdido o combate a gente queria uma ideia mais mais direta né hum acho que eu tive uma ideia na verdade acho que quando a gente como cai aqui vingar do decaimento da podridão eu acho que quando eles se matam no pântano e o sangue deles começa a se espalhar pela água é talvez algum ritual talvez algum alguma contingência que tenha lá no forte feita com os corpos alguma coisa da podridão lá se levante porra mas tem tudo a ver com os zumbis que andam aí pela parada né é talvez algum tipo de monstruosidade morta-viva lá esteja pronta pra enfrentar vocês a gente corta a cena da série pra mostrar uma sala morfada e úmida lá do pântano e alguma coisa se levantando nas sombras né uma coisa grande lá quando o sangue deles chegam pela água lá do pântano né até o forte é tá vendo esse item mágico aí não veio de graça hein Marcelo tá vendo mas o fala Marcelo fala alguma coisa não há almoço grátis beleza todo mundo avançou seus juramentos sim massa eu acho que quando termina o combate é mais ou menos o mesmo tempo que passa o Leona e a Ávila encontram vocês de novo lá no pântano né quando os corpos dos caras estão boiando na água vocês estão se se recuperando do combate né saindo da água limpando as armas verificando os ferimentos e vocês estão bem cansados vocês estão a tarde todinha aí lutando entrando nas sombras ou enfrentando escudos na água mas o forte ainda tá em pé esperando uma resolução final de vocês né acho que essa é justamente a parte principal é o clímax da sessão agora é entrar no forte realmente finalizar isso aí que vocês começaram e aí como é que vai ser bom eu acho que a gente tem que agrupar todo mundo primeiro né Parcel e Ávila reagrupam os guerreiros deles e é Parcel eu posiciono os arqueiros pra se posicionarem em posições estratégicas né é Parcel eu acho que ele diz o seguinte vocês três é eu acho que a gente pode podemos fazer um cerco ao forte e começar a engajar com as defesas que estão lá enquanto vocês três encontram uma entrada alguma coisa assim pra abrir os portões pra gente é ou talvez vocês dois vocês que sabem mas seria interessante alguém aproveitar a nossa distração e tentar entrar no forte pra abrir o portão pra gente se a gente conseguir entrar no forte eu tenho certeza que a gente consegue dominar porque eles estão em poucos números estão desorganizados mas nós precisamos entrar no forte de algum jeito eu quando ele fala isso eu posso ir por um canto eu vou convocar o meu augurio pra indicar a direção daí certa coletar a informação no caso tu pode ver aí tua cartinha pra gente ver como é quando você convoca um banco de corvos faz uma única pergunta com um golpe forte você interpreta seus gritos como um processo de útil visualiza a resposta pergunte ao oráculo se não tiver certeza receba mais dois de impulso quando acertou fraco os corvos ignoram a sua pergunta e oferecem uma pista para o problema ou oportunidade visualiza o que você aprendeu e receba mais um e o teste é de que? deve dizer logo no começo no meio ele deve falar rola em alguma coisa raciocínio então rola a centelha e o ídice raciocínio eita falha tu quer queimar o momento para um acerto fraco? quero ah vira um acerto fraco então certo? e o momento volta para dois e no acerto fraco eles dão uma pista e ignoram a sua pergunta e ganha mais um é massa ganha mais um volta fica três então com acerto fraco eles ignoram a pergunta e oferecem uma pista para o problema oportunidade visualiza o que você aprendeu massa massa eu tive uma ideia é é eu ganho mais um de impulso vou botar aqui mais três então isso isso exerta para dois e ganha mais um é eu acho que enquanto você tu quer falar como é mais ou menos o ritual assim como é que os corvos chegam para tu eu meio que abro assim os braços e faço um barulho de corvo estranho e aí eles começam a rodar em cima assim em volta em volta não mas em cima mesmo em cima e aí eu tento interpretar os barulhos assim tem uma familiaridade com eles eles giram ali em torno de você é a as pessoas já estão relativamente um pouquinho acostumadas com essa conversa com corvos né acho que a maioria até interpreta que não seja nem nada mágico mesmo só talvez uma afinidade com os pássaros e qual é a pista que ele dá é eu acho que vários corvos voam ali e tem uma hora que eles se despeçam você fica pensando não me deram resposta nenhuma não fizeram nada os sons que eles fizeram não faziam muito sentido mas um deles eu acho que ele desce pra próximo do forte e pousa é na lateral ali o forte lembra que a gente tinha dito que ele fica meio que na parte inundada né a galera chegava lá de barco inclusive e tudo e no local onde ele pousa na lateral da da muralha né não na na parte na face da muralha não fica a porta o portão mas na lateral assim de repente você vê saindo das águas um corpo boiando como se ele tivesse vindo por debaixo da água do forte sabe como se tivesse talvez alguma passagem alguma coisa ali pra você e ele pousa em cima do corpo na hora que ele sai debaixo da água e gralha ali pra você né deu pra entender mais ou menos o que significa ou vocês querem talvez a interpretação de vocês seja até melhor do que a ideia do que eu tive o corpo meio que imagina tem um forte na lateral aquela muralha é de madeira né sim e ele tá voando pra água ao lado da muralha quando ele tá chegando na água o corpo sai debaixo da água começa a boiar e ele pousa em cima do corpo começa a bicar o corpo ali e grasna algumas vezes pra você e 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